Olá, sejam muito bem-vindos! Confira agora as lives já confirmadas do dia 25 a 27 de setembro e já tem live confirmadas. Então se inscreva-se no nosso canal e deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Então vamos conferir as lives do dia 25, 26 e 27 de setembro. Deixe aí nos comentários qual vai ser a melhor live desses dias. Mateus e Cauã, às 20h, no YouTube. Deixe aí nos comentários qual a melhor live do dia 25, 27 de setembro. Paula Fernandes, às 22h45. Gustavo Lima e Daniel. Gustavo Lima e Daniel, o horário da live ainda não divulgado. A live dos amigos. Live dos amigos, às 20h, com César Menotti e Fabiano, Léo Magalhães, Marcelinho de Lima, Gino e Geno, e trio Parada Dura e Mateus. Confira as lives do dia 26 do 9. Tem a live Mastruz com Leite e convidados com Gil Mendes, Toca do Vale, Mário Pavanelli, Zé Cantor, Mirela Vieira, Zé Ayrton e Michele Andrade e Vicente Neri. Ainda, sábado, tem a live Luan Santana e Luisa Sonza e Júlia. Confira as lives do dia 27 do 9. Dia 27, no domingo, tem a live Comemorando 6 Anos de Fuleraje, o Rei da Cacimia, às 18h. Se acha que faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Deixe aí com o nome do artista. Então, já se inscreva-se e deixe seu like e ative o sininho para não perder as notificações. E até a próxima!